Então o nosso foco aqui, nas nossas aulas, é totalmente em aprender a se comunicar em inglês. A fluência é uma consequência. Grave isso. Foi o que aconteceu comigo no inglês, no espanhol e também em outros idiomas que hoje eu já estou passando a estudar e colocar em prática na mesma metodologia, da mesma forma. E aí eu quero que você comece como eu, aprender a aprender. Esse é o segredo. Eu não sabia como aprender o idioma. Eu achava que era incapaz porque eu não sabia aprender o idioma. Então o problema estava em aprender a aprender, não em mim. Então hoje eu gostaria que você confiasse na metodologia e passasse a aprender a aprender.